Bom, eu acho que... Vamos continuar aqui, porque tem uma próxima questão importante, que é o fato de que o Bolsonaro avisou na manifestação em que ele participou que hoje ele ia convocar o Conselho da República. Queria ver se a Marília tem mais informações sobre isso daí. Acho que a Marília está no mudo. A Marília está no mudo. Se ele vai convocar mesmo ou não, tudo não é uma coisa que está sabida, mas que, de fato, há uma crise aí entre os setores do poder público. Eu acho que é importante colocar isso daí. Uma outra questão que é importante, que a gente vê, é que o Bolsonaro está agindo politicamente. Quer dizer, se ele está num ato bolsonarista com uma enorme demonstração de força, ele fala aí que vai convocar um Conselho exatamente para fortalecer essas posições dele. Quer dizer, ele está agindo politicamente no sentido de fortalecer a própria figura dele para as eleições de 2022. Então, se for favorável para o próprio Bolsonaro a convocação do Conselho, ele vai convocar o Conselho. Essa questão é essencial. Por outro lado, a gente vê que a esquerda, o próprio Lula, em vez de ir aos atos, em vez de se colocar nas manifestações, se colocar na situação política, a gente vê aí que o Lula fica de escanteio na situação política. Em vez de mobilizar, de fazer as coisas, aí a esquerda e o próprio Lula ficam de lado, não se mobilizam, não se colocam na situação. Que é uma coisa que mostra que, de fato, há uma dificuldade em relação à esquerda a desenvolver a tendência de mobilização que existe na população. O que é uma coisa muito perigosa, porque o Bolsonaro está agindo fervorosamente na situação política. Alguém comentou aqui no chat que o Conselho micou. Teria que ver, não sei. Mas o fato é que o Bolsonaro chama isso daí logo após as manifestações. Eu acho que o fato político fundamental é que nem a Marília falou, porque ele está numa situação de vantagem muito grande com relação ao STF e com relação ao Legislativo. Tudo bem que o Legislativo já é dominado pelo bolsonarismo quase que totalmente. No fim das contas, a burguesia, a direita tradicional age através do STF. Mas a manifestação aí mostra uma vantagem muito grande do Bolsonaro. E ele convoca esse conselho justamente nesse momento, sabendo que se sair um acordo com a situação que a gente tem, vai ser favorável a ele, muito favorável a ele. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL